O que falar desse grupo? Tudo aberto ainda em termos de classificação? Tudo aberto, mesmo porque as equipes mostram um equilíbrio muito grande. Pelo jogo, o primeiro tempo que nós estamos transmitindo, deu pra você ver que, o nosso telespectador ver, que o Gênesis colocou a bola no chão, entrou dentro da área da equipe do Real Ariquemes com a bola no chão, trabalhando a bola. Vamos buscar alguns dos melhores momentos? Vamos lá, vamos pedir pra nossa equipe alguns dos melhores momentos daqui a pouquinho. Eu já vou chamar pra você, amigo telespectador, pra gente ver alguns dos lances criados. Agora, o Lucas Brilha foi aquele que... Olha essa imagem que bonita, essa imagem aérea. Olha. Muito bonita. Bonita mesmo, né? Show de bola, viu, Lulu? Toda a nossa equipe da RedeTV. O Lucas Brilha, eu acho que foi aquele que chamou a atenção, que encheu os olhos do telespectador e do torcedor que está aqui. Justamente, porque um jogador que recebe a bola, chama a responsabilidade pra ele, habilidoso, e um jogador de extrema criação, de extrema inteligência. Então, quando ele não pega a bola e vai dentro do gol, praticamente, ele serve muito bem, ele tem uma visão muito boa. E isso que tem no Gênesis hoje, além da compactação, né, a equipe do Gênesis muito bem compactada, muito juntas entre as três linhas, o que que acontece? Não tem na equipe do Real Iquemes, né, mesmo porque eles jogam com o Leleco e com o Cajano abertos, né, e o que acontece? Jogando aberto, esses jogadores não têm essa característica de meia de ligação. É diferente você ver o Cajano jogar pelo lado do campo, ou às vezes cai o Raí pelo lado do campo, mas o Leleco é o único que está fazendo o para-brisa, ele cai para os dois lados porque a jogada não rende. Você vê que o coração do time é o meio campo. São dois jogadores de marcação, que são os dois volantes, e dois jogadores de criação pra fazer a ligação com o ataque. E isso o Real não tem. Esses dois de ligação? Justamente. Tem os dois de ligação, mas não tem a característica que tem realmente o Brilha. Porque o Brilha faz isso muito bem. Recepta o lado do campo e entra na diagonal em direção ao gol. Olha essa imagem bonita aqui, meu amigo Romão Moreno Filho. Lá no meio do campo, lá naquela roda gigante, está exatamente o Jonathan Tero Silva. Jonathan Tero Silva, que neste meio de semana vai apitar Copa do Brasil. Aí o senhor colocou um assunto que eu vou pautar agora. Ele se cuida numa partida do campeonato rondoniense pra chegar inteiro na Copa do Brasil, Romão Moreno Filho? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Muito mal no primeiro tempo, na parte disciplinar, muito bem na parte técnica, portanto... E muito econômico na parte física. Muito econômico na parte física. Em Giparaná, Giparaná 2, que é o time do fomentense 0, gol do goleiro Dida de penalidade máxima. Olha aí, Dida cobrando o pênalti. Dida, que também assustou um pouquinho a torcida. As duas equipes já estão no campo de jogo de novo. Vai começar o segundo tempo, torcedor. Segundo tempo de bola. Vai rolar o segundo tempo. 45 minutos pra permanecer no 0x0 do placar. Ou pra termos, de repente, emoção e gol. Bola rolando no segundo tempo aqui na tela da RedeTV. E você vai acompanhando mais uma vez o trabalho da equipe do Genos. Aí quem trabalha a numeração nessa equipe do Genos não quer dizer muita coisa. Por exemplo, quem usa geralmente a número 2, trabalha na lateral direita. No caso do Genos, o Éder Júnior, ele é como se fosse uma espécie de segundo volante. Olha ali onde ele domina a bola, gira, observa e toca de ladinho. Toca bem na bola a equipe do Genos. Tá bem próximo sempre. Lucas brilha. Vamos ver se ele continua no segundo tempo a brilhar como brilhou no primeiro. E aí quando fez o toque, quem não chegou foi o Fabrício. Quem não entendeu foi o Fabrício nessa bola. Meu amigo Fernando, como volta Genos, como volta o Real Ariquemes. Desigual, que terminaram o primeiro tempo? Igualzinho, Fábio. Agora o que espera é uma outra postura, né? Nem o Everton Goiano, nem o Bruno Santiago Neiva quiseram mexer na equipe. Estão certos por enquanto, Ronald? É esperar até os 15 minutos pra poder começar a fazer as modificações necessárias, né? Ver o que que vai precisar em termos de estratégia pra poder tentar quebrar o bloqueio do time adversário. Correr o mais próximo, utilizar mais o cartão. O que faltou para Jonathan inteiro no primeiro tempo, Ronald? Ô, Romão. Faltou o cartão, como você cruzou. Faltou o cartão para a equipe do Real Ariquemes. Eles cometeram 7, 8 faltas em cima do Lucas Brilha. Eu queria fazer uma pergunta para o Ronald, Fábio. O Brilha, na sua visão, ele é volante ou meia atacante? Ele é um jogador de ligação, joga também pelo lado do campo como meia atacante e também joga como meia de ligação. Muito inteligente, muito habilidoso. Habilidosíssimo, essa é a verdade. Manda um salve aí. O Enel Cristiano de Porto Velho, Jardim Santana, curtindo a programação do Domingão da Rede TV. Aí tocando bola mais uma vez lá, o jogador da número 10, o Cajano. Aí botou pro Vioto. Vioto já levantou o braço. Foi na marcação, até pensei que essa bola havia saído. Só agora que ela sai. Só agora que é deturada pela arbitragem. Aí tá o goleiro Zocante. O goleiro dono da número 1 na equipe do Genos. Família do Genos. Alice, Aretha, Victor, Irla e Kleber. Todo mundo em Porto Velho, na tela da Rede TV. E aí o técnico da equipe do Real Ariquemes, o Everton Goiano. Jogou muita bola esse Everton Goiano, viu? É, mas é o que eu falo, né? Às vezes jogou muita bola e às vezes não tem a característica de fazer uma boa leitura de jogo. O que diferencia o treinador comum do grande treinador. E eu vejo, em termos de padrão, o Genos melhor como padrão tático. Bora, brilha! Torcida, família Barbosa torcendo por você. A Rádio Alvorada tá transmitindo o jogo. Do Gip Paraná, 2-0 para a equipe topimentense. Sabe quem tá ligado com a gente? Sabe quem? Sabe quem? O Edson Piu Piu lá no Parque São Pedro. Alô, Piu Piu! Aquele abraço, sonoplasta do Fabri Sousa, por muito tempo na Rádio Alvorada FM 90,7. Aquele abraço, viu, Piu Piu, pra você, pros filhos, pra família toda. Vladimir Silva, obrigado, boa tarde, manda um abraço pra família. Assistindo em Porto Velho, Vladimir Júnior, 2-0 pro Genos tá apostando. Houve o primeiro erro aí da arbitragem, Romão? O erro aqui, ele apitou, mas no apelo do jogador. Porque aqui tá em cima, ele não apitou. Vamos chegando a 4 minutos jogados, 4 minutos deste segundo tempo, bola parada. Falta pra equipe do Real. Rafael, Mário Paiva, Vioto. Tá bem dividido, né? Olha lá, nós tivemos aí nessa imagem, aqui estão os 3 volantes, ó. Dois volantes da equipe, e aí chegando o lateral da equipe do Ariquemes, que é o Luquinha. Em contrapartida, bem compactado, a equipe do Genos evita qualquer ação. Você vê a distância de um setor pro outro. Você vê os dois volantes e um espaço muito grande nos jogadores de linha de frente. É justamente essa aproximação que a equipe do Real tem que fazer. É, mas o Leleco é aquela espécie de amuleto que fica sempre dentro de campo, ó. Sempre sobra uma bola pra ele, vai a tentativa. André Beleza, fez a abertura na direita. Chegou, desajeitava, mas dando certo o corte por ali o Iago. Já botou essa bola pra fora, ajuda o setor defensivo, Iago. Cobra a equipe do Real, o Ariquemes. Pressiona, trabalha com o jogador da número 2, o Luquinha. Luquinha, mais uma vez, recebeu ali do jogador o André Beleza. Hum, zagueirão. O Rafael, quando foi pisar na bola, cadê? A gorduchinha já tinha passado por ele. Vioto. Passe longo lá pro André Beleza. Domina André. Já girou, fez o toque, corta bem por ali o preto Silva. Impedimento. E aí a arbitragem já tava vendo impedimento. Tá confirmando aí o senhor Jonathan Tero, árbitro que vai representar o apito de Rondônia na Copa do Brasil. Você vê, ô Fábio, que a equipe do Real joga com a linha de 4. Então joga no 4 e 2, 4. Sendo que esses dois volantes, quando pegam a bola, tem dois abertos e dois centralizados. Dois atacantes centralizados. E não tem nenhum desses que saem pra poder vir buscar pra aproximação. De novo a gente tá vendo o furo do zagueirão ali. O Rafael, quando foi pisar na bola. Mais uma vez. Taca a bola a equipe do Real. Atrapalhou-se por lá o Leleca, acabou dando certo. Foi caçado o Leleca, ofereceu o corpo, tomou a falta. O árbitro em cima do lance marcou. Sebastião lá em Porto Velho tá acompanhando a gente. Alô, Tony Pantera. Aquele abraço pra você também, muito obrigado. Gente de todos os cantos, ligados na programação da sua rede de TV. Olha aí a falta em cima do Leleca, mais uma vez. Ele ofereceu, ele esperou. O Tony Pantera, ex-jogador do Genos. Tá no Rio de Janeiro, forte abraço. Tá ligado por lá, tá mandando um abraço. Mora em Miracema, no Rio de Janeiro. Terra do Jair Neto, zagueiro do Genos. Terra do Célio Silva. Aí, Célio Silva também. Tem bons jogadores por aí então. Mandar um abraço. Bola parada, Vioto deixou. Vem pra fazer a cobrança. Isolou, Rede TV. Evoluindo com você. Passamos de sete minutos jogados. Você tá revendo aí a cobrança de falta na equipe do Real direto pra fora. Ronaldinho e Porto Velho estão torcendo pelo Genos. Manda um abraço. Aí, Ronaldinho, seu xará lá em Porto Velho acompanhando a nossa transmissão também. Torcendo pela equipe do Genos lá no distrito de Nazaré. Está torcida pelo Genos, pelo garoto Lucas Brilha. O Caio Cristiano de Bagé. Olha a equipe do Genos chegando mais uma vez. Está impedido. Calma lá, seu Romão. Tá confirmando a arbitragem agora. Confirmou. Trabalhou certo, né, Romão? Impedimento bem marcado do jogador Marcos. Bom, pra mim eu fiquei em dúvida por causa do grande obstáculo que nós temos aqui. Eu achei, vendo agora, olha, ele não está adiantado porque aquele jogador da defesa está na frente. Pra mim errou o assistente número dois. Muito bem. Moradores do Cristal da Calamba, especialmente pra esposa Camila Belenha. Alô, Camila Belenha. Aquele abraço. O pessoal está mandando um abraço. Está todo mundo ligado. Gente, sempre manda. Nome a cidade onde você está assistindo. Eu sei que tem muita gente com a gente. em Rolim de Moura, em Vilhena, aqui em Ariquemes também, em Porto Velho. Alô, Maitá, no Amazonas. Aquele abraço. Olha o Real chegando com o Cajano. Cruzamento feito. Toque de cabeça e gol. Gol. Daí a fera. Raí, número nove. Subiu mais que todo mundo. O Cajano insistiu durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo também ele foi. Caindo lá pela esquerda. Fez a alegria da torcida. Cruzou. Olha só como essa bola viaja. Cajano cruza. O Raí sobe. As costas do zagueirão. E pega no contrapé do goleiro. Zocante. Não pode fazer nada, goleirão. Levanta. Sacode a poeira. Dá a volta por cima. Essa já era. E o Raí tá lá da galera comemorando. Um a zero. Jogada pelo lado do campo. Agora sim. Tocou a bola no lateral. Passou. Que testada, hein? É, pro chão. Sem chance pro goleiro. Mas aqui, a jogada desenhada. Tocou no lateral. Passou por fora. Recebeu. E aí centralizou essa bola pelo alto. Na cabeça de quem sabe fazer o gol. Né? Raí. Colocou. No chão. Sem chance pro goleiro. Um a zero. Romão Moreno Filho. Jogada legal, né? Legalíssimo. Eu tenho que contestar. A arbitragem esteve correta nesse momento. Muito bem. Um abraço aí no bairro Novo. O Dailton lá em Porto Velho. Pra todo o pessoal do bairro. Ligados na tela da Rede TV. O Genos foi melhor até no primeiro tempo. O Genos tava dominando a maior parte das ações do jogo. Mas a bola costuma dizer aos bons boleiros. Ela castiga seu Ronald Laje. Ela pune. Ela pune Ronald Laje. E pune mesmo. Perdeu boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, né? É verdade. O Genos foi melhor no primeiro tempo, né? Esses meninos, tanto o Brilha como o Giovani. O Marcos e o Elson dominaram muito em termos de aproximação do primeiro tempo. Perderam oportunidades claras. Agora, futebol é assim, né? Cê não aproveitou, leva. E aí, o Raí, que não tem nada com isso, colocou pra dentro. E o Willian tá aí, ó. Sobrevivendo. Os primeiros 45 minutos já passaram 10 minutos do segundo tempo. E ele tá ali. Sem tomar gol. Não tá sendo tão incomodado nesse início do segundo tempo. Falta em cima do menino da número 10, o Elson. Falta favorecendo pra equipe do Genos. Mas o lance do Brilha no primeiro tempo, que ele saiu driblando todo mundo, quem fez a defesa foi o Willian. Foi o Willian. Grande o Willian. Tá sendo o cara do jogo, segurando o placar. Defendeu, ela bateu na trave. Bateu na trave. Foi aonde eu falei. Goleiro bom tem que ter sorte também. Verdade. Foi assim para o Zocante. Foi assim para o Willian. Bola parada. E vem fazer a cobrança aqui o Éder Júnior. Vai ser autorizado ali o Éder Júnior. E aí toca a bola a equipe do Genos. Preto Silva. A tentativa era esticar aqui na esquerda. Tinha uma cabeça no meio do caminho, colocando para a linha lateral. Fabrício para a cobrança. Se oferece por lá o jogador da número 10, Elson. Iago foi atrás dela. Boa marcação por ali do Luquinha. E aí já gira. Já se solta. Olha como se solta mais a equipe do Real Horiquemes. Vai chegando com o dono da número 10. Exatamente o Cajano. Foi dele que surgiu o passe para o gol. Cajano. Já passou quem recebeu. Agora André Beleza. Pode pintar cruzamento pela direita. Chamou mais atrás. Acionou Luquinha. Cruzamento feito. Mergulhou. Por lá o jogador Raí não encontrou nada. E o árbitro está marcando apenas a saída. Eu não sei. Na minha interpretação. O Raí, ele mergulhou e o lateral estava com a perna erguida. O André Ilson. Olha lá. E aí no chão agora, na passada, agora pegou no rosto a canela. Pegou no rosto. Pegou a canela na passada. Isso, depois do lance. Tanto a tanto é que ele volta. Ali o André Ilson, dono da número 5. É o contato físico normal, né? Essa é do jogo, Romão? É do jogo. É uma infelicidade de ambos. Mas vou ter o que contestar. Olha a velocidade do grande Ocimar. Chegando para atender o jogador do Gênes. Olha lá, por outro lado agora, nesse momento, acaba pegando a canela do jogador do Gênes no rosto do jogador da equipe do Real. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Porto Velho, bairro Mariana. Aquele abraço para vocês. Obrigado. Gênes, Lucas, brilha, joga muito. Abraço. Obrigado a todos vocês. Mandando aí as mensagens com a gente na tela da Rede TV. E são muitas as mensagens que vão chegando. Nós agradecemos, estamos acompanhando o Real de Gênes aqui. Sueli, aniversário hoje lá no bairro Coab, Zora Sul de Porto Velho. Abraço, Sueli. Parabéns, felicidades. Muitos anos de vida a todos os torcedores ligados com a gente. Mando um alô para o meu pai, o Jafete Borges. Hoje, aniversário dele. Fanático pelo Gênes de Porto Velho. Gênes que vai perdendo por 1 a 0. Gênes que tem que melhorar para dar um presente para o seu Jafete Borges, né? Que está lá acompanhando, está de aniversário hoje. Aí o Vioto. Já tira um pouquinho mais o pé. O Vioto acabou usando o corpo do aniversário, ficando com o lateral. Rede TV, evoluindo com você. Que chegada, que chegada no Gênes por ali. A bola acabou passando e direto para fora. Ricardo Magalhães, Porto Velho, bairro Nossa Senhora das Graças, torcendo pelo Gênes. Alô, Ricardo. Mandando um abraço para o Lucas Brilha, vai empatar esse jogo. Será que o Lucas é o cara que conhece o caminho do gol na equipe do Gênes? Fernando, tem jogador nesse momento? Caído, dono da número 8, Gilvani. Exatamente, ele acabou sentindo ali uma dor no tornozão do pé esquerdo. Aliás, no joelho do pé esquerdo. Está recebendo o atendimento ali. Está ali, na altura do joelho. Estamos mostrando agora, quando a gente revia o chute da equipe. A chegada da equipe do Gênes buscando gol de empate. Assistindo no Hospital do Amor, Antônio Marcos. Alô, Antônio Marcos. Aquele abraço para você, muito obrigado. Gente ligada na tela da RedeTV. Curtindo a programação, olha lá. A boa chegada aí do Marcão. O chute não desviou em ninguém. Ela foi direto para fora. Gênes vai virar. Daniel, lá no bairro Tancredo Neves, também está acreditando na força do Gênes para virada. Muito bem. Vira Gênes. Tem torcida aqui em Porto Velho. Kelson, do bairro Marcos Freire, ligado na RedeTV. Muito obrigado. Um abraço, Kelson. Central Informática Especializada em Segurança da Informação. Caveamento estruturado. Rede de fibra ótica e Wi-Fi. Câmeras, alarmes e monitoramento de infraestrutura. Empresa de tecnologia com ISO 9001. Estamos na Avenida Canaã, dois mil setecentos e três. Em frente à Igreja Católica do Setor 3, em Ariquemes. Em Espigão do Oeste, Rua Suruí, dois mil setecentos e dezoito. No centro, trinta e quatro, oitenta e um, vinte e oito, vinte e oito. Toca a bola, a equipe do Real, o Aniquemes vai chegando com o Leleco. Estava impedido, Romão Moreno Filho. Não estava impedido, errou o assistente. Está aqui, ó, na mesma linha. Então, ele saiu por detrás do jogador. É a visão, é a visão do árbitro. Essa é a visão de quem esteve lá por muito tempo. Conhece o caminho do gol, sabe o movimento do jogador. E, por isso, tem propriedade para falar. Romão Moreno Filho tem o nosso respeito. Na tela da Rede TV, Campeonato Rondoniense 2020. O Giparalá vai fazendo o dever de casa, vai vencendo por dois a zero. A equipe do Real vai fazendo o dever de casa, aqui vai vencendo por um a zero. Ontem, o União Cacoalense fez o dever de casa, venceu por um a zero. O Barcelona está jogando como mandante. Barcelona e a equipe... Já olhou o rachis, só torção. E a equipe do Vilenense. Portanto, zero a zero lá em Vilenena. E a gente não tem contato com o Guajará e Rondoniense. O Guajará parece que é o mandante dessa partida. Vai chegando mais uma vez naquela do Guta. Tapinha na bola para a defesa. Espetacular! O William estava na reserva minutos antes de começar a partida. Ganhou oportunidade. Já é a segunda intervenção salvadora. Uma no primeiro tempo, no chute e no brilha. E agora, esse toque malandro de peito quase pegando o goleiro. Olha, foi obrigado a usar o tapinha para botar essa bola para fora. Escanteio para a equipe do Genos. O torcedor começa a mandar mensagem. Acredita na chegada da equipe de Porto Velho. Toque feito, levantamento dentro da área. Muito forte! Último toque do ataque e bola direto para fora. Bem o goleirão de novo, hein? Que defesa, hein? E sente mais, por quê? Porque entrou na contusão do goleiro Rodrigo, que não fraturou o tornozeiro. Só entorce muito fora. E essa defesa maravilhosa, isso mostra o profissionalismo. Não estava jogando, treinando muito. E agora entra e faz essa linda defesa aí. Então, você vê que o goleiro, quando o atleta é profissional, né? Mesmo estando no banco, ele se prepara de tal forma que, quando tem oportunidade, abraça. Meu amigo Isaac de Machadinho. Ariquemes vai ganhar. Ele está apostando no 2x0. Alô, Isaac, aquele abraço para você. Obrigado. Acompanhando na tela da RedeTV. A chegada do Real lá pelo setor esquerdo, mais uma vez. Pedalou para cima da marcação. O jogador da Número 11, o Leleco. Volta a bola para o Vioto. Vioto para Igor. Olha que passe bonito do Igor, hein? Botou com GPS ali no peito do jogador, o André Beleza. Domina. André Beleza. Não tem espaço, ninguém chega. É aquela falta do homem de ligação que foi comentado por Ronald Lages. Olha o Leleco. Estava na posição legal, segundo a arbitragem. Boa inversão de jogada. Cajano. Já viu a passagem, pegou ali o Luquinha. Saiu da marcação, linha de fundo. Cruzamento. Rasteiro, bola para fora. Tirou bem ali na marcação. O Éder Júnior empurrou para esse canteio. E vai ter a primeira modificação do jogo. Na equipe do Real. Vai sair o Luquinha. E está entrando aí, Fernando. O jogador da Número 13. O Lima. É isso? Exatamente, Fábio. Lima com a Número 13. Entra. É a próxima atração da equipe do Real. Sai Luquinha com a Número 2. Isso é normal. Jogador. Está estreando. Exatamente. Está chegando agora. Vamos para esse canteio. Cobrança de canteio. Tem mais um. Gol, Fábio. Mais um escanteio. Marcos põe para a linha de fundo. Escanteio. Tem gol a onde, Romão? 2 a 0 para a equipe do Villenense. Contra a equipe do Barcelona. Lá no portal da Amazônia. Villenense 2 a 0. O atual campeão vai vencendo. E vai abrindo vantagem lá na liderança do campeonato daquele grupo. Olha a chegada do Real. Trabalha o centro defensivo do Genos. Não consegue tirar dali. Chegou Marcão. Tirou. Bota no chão a bola. Vem o Lucas Brilha por lá. Olha a puxada que levou o Lucas Brilha. Essa deveria ser. É a tal da falta técnica. Cartão amarelo para o Mário Paiva. Mas ele não perdeu a passada não, Romão. Puxou. Deu uma gravata no jogador. De forma assintosa. Cartão vermelho. Sem pitubiar o árbitro se quisesse para o dia ter dado. E focou em dar o cartão amarelo. A puxada foi com força, Ronald. E se não puxa, ele ia levar dentro do gol. Porque é muito habilidoso e muito rápido. Então, o Mário Paiva marcou a jogada num momento importante. Trocou o cartão amarelo pelo que podia ser gol da equipe do Genos. Justamente. Porque o menino tem habilidade. O menino foi destaque no primeiro tempo. Aqui nós já passamos de 20. Estamos chegando a 22 minutos jogados nesse segundo tempo. JP Esporte. Tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito em um só lugar. Jato Arana, Zona Sul, Porto Velho. Trabalhou bem ali. O setor defensivo da equipe do Real não conseguiu aliviar o perigo. E aí tenta no meio da rua. E só nessa bola o ataque do Genos está voltando aí. O jogador ficou um pouco revoltado. Porque houve a reclamação. Todo mundo pediu um passe. O zagueirão. O jogador da número 5. O André Alson. Preferiu o chute de longa distância. Olha lá. De novo a falta. Já tinha ganho a frente. Rapaz. Ele não sabia se ele empurrava ou se ele puxava. E ele falou empurrar eu não alcanço mais para empurrar ou puxar então. Acabou puxando e comecei na falta. Rendeu o cartão amarelo nesse lance para o Mário Paiva. Capitão da equipe do Real Aliquemes. Olha o Lelec. Chegou o Lelec. Forçou a passagem por ali. Marca falta o árbitro em cima do lance. É temeroso um árbitro da cidade apitar o jogo da cidade? Eu digo que é temeroso. Porque se é outro árbitro, o Mário Paiva estava expulso. Ele deu uma segurada. Quem está nos assistindo lá em Giparaná, no Colina, é o Maritaca e a sua turma, Fábio. Rapaz, Maritaca, filhos, netos. Todo mundo ligado na tela da RedeTV. A equipe. Do Genos, enfrenta o Rondoniense na quinta rodada. E a equipe do Real vai enfrentar nada mais, nada menos que o Porto Velho, atual líder. Com sete pontos, está folgando nessa rodada. Bola parada. Vioto. Pode experimentar dali. Preferiu deixar o prato de lado. A bola explodiu na barreira. Era o André Beleza quem tentava. A bola ainda sobrou para ele. Ele tentou chegar na linha de fundo. Fez bem a cobertura. Reposição. Bola para o Genos. Está com pressa aí o goleirão. E agora não tem mais aquela da bola. Tem que sair da área para estar valendo o jogo. Foi o que fez o Genos agora. Uma pergunta para o Ronald, que foi goleiro. Ficou melhor ou ficou pior? Essa forma, novo formato de lance. Ficou melhor. Toca mais próximo, né? Evita de dar um passe longo para a bola sair fora da área, né? Para estar em jogo, não é isso? Isso, gol. Isso, o jogador atrasar e marcar o gol. Olha o Leleco que vai fazendo o passo. Um por dois e vai de lá. Esqueceu da bola, Leleco. Está ali pertinho dele o jogador da número dez, Cajano. Botou um pouco mais atrás ainda para o Raí. No curto espaço, tentou o drible e veio para o corte. A bola saiu pela linha lateral, o que favorece é o Real. Vem Lima para fazer a cobrança. E o Lima é daqueles, olha que vai tomar uma distância também. Olha aí o Lima. Como ele toma distância. Marcação em cima da tela da RedeTV. Botou lá dentro. O Raí não alcançou. Era o homem mais alto para fazer aquele famoso desvio. E surpreender o setor defensivo. Mário Paiva. Vi outro. Trabalha no canto alto do seu vídeo. A equipe do Real. Esse é Mário Paiva. O Raí pensa rápido. Ele já estava dando o toque, já queria que tivesse o Cajano entrando lá no meio. Agora o Goiano acertou o posicionamento do seu time. Voltou o Igor para a cabeça da área. O Igor distribui muito bem. Gira muito bem a bola. E ele joga com a linha de três. O Raí enfiado. O Leleco de um lado. E o Cajano do outro. Só que quando o Raí sai na primeira bola, quem tem que entrar é o Cajano. Ele não entendeu. Pensou rápido. Foi o Raí. O Raí. Justamente. Muito rápido. Bola parada aí para a equipe do Genos. Arthur, um abraço para você. Jogador do Genos, que é de Humaitá. Está em Porto Verde. Está acompanhando a nossa programação. Aquele abraço. Muito obrigado. Manda um abraço. Somos todos os Genos. Quem está acompanhando, Lucas Brilha, Jairson. É isso? Jairson. Jairson. Muito obrigado, Jairson. Também acompanhando a terra da Rede TV. É o futebol fazendo amizade espalhado por todo o estado de Rondônia. Um abraço para a galera de Humaitá. Todo mundo lá é Genos. Matheus, Cássio, Ilan e Ceará acompanhando a transmissão. Tem mais gente ligado com a gente. Éter Júnior. Lucas Brilha é aqui de Nazaré. Está respondendo a pergunta que nós tínhamos feito anteriormente. Daniel, Porto Velho, vai com Jardim Santana. O Genos vai empatar. Valeu, Daniel. Valeu a torcida. A briga agora é para o meio campo. Passamos de 27 minutos jogados. O tempo vai passando. O Genos não vai encontrando a mesma facilidade que encontrou ainda no primeiro tempo. O Ronald batou a charada. Marcação. O time do Real, Ariquemes, voltou. O Igor, que parece que consertou o meio campo. Com esse cabeça de área mais para trás um pouquinho. É o que distribui, né? Distribui e até chega para finalizar. Agora, o que aconteceu com o Genos? Ele parou de colocar a bola no chão e trabalhar a aproximação por dentro. O que vinha fazendo no primeiro tempo. O que destacou principalmente fazendo isso é o Brilha. Bola parada. A Elson próximo dela para fazer a cobrança. Olha aí a linha do impedimento, senhor Romão. Bola colocada lá dentro da área. Bola veio por baixo. Sobrou. Arriscou de fora. Está certo que quem não chuta não faz. Mas o Genos não está precipitando essa última bola? Sim. Essa bola da intermediária. Ele tentou pegar essa bola com um grau de dificuldade muito grande. Pegou na orelha da bola e lá saiu para a linha de fundo. Tem que ter mais calma. O time do Genos é um time jovem. Precisa de ter a experiência de trabalhar, rodar a bola para poder tentar encaixar uma jogada. Calma e qualidade, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Jefferson lá no bairro Planalto acompanhando a gente. Olha a chegada de bola. Zocante. O que fez o goleiro. E olha, acabou sentindo. Deu câimbra no goleirão. Mas a recuperação dele foi fantástica. Ô, Ronald. O Zocante evitou o segundo gol. Seria uma espécie de dúcia de água fria para o Genos. Duas coisas. Uma grande defesa, mas por falta de comunicação. Ele saiu do gol sem avisar. Foi lá no limite da área. Foi lá no limite da área. E mais uma vez, mano a mano, a marcação do Genos. O que é errado. Tem que estar sempre sobrando um. É, seu Bruno Santiago Neiva. Chegada. Zocante. Mais uma vez, botando para fora. No intervalo, ele chegou a dizer que aquele domínio de jogo, aquela construção, não valia de nada. Ele pode estar arrependido agora com esse placar adverso. Mas eu falei na hora, né? Ele fez uma leitura errada. Qual a equipe que não precisa da criação para a finalização da jogada? Silvano, em Porto Velho, bairro Nova Floresta, tá ligado? Na tela da RedeTV. Mandando um abraço para o pessoal do Real. Olha aqui, eu me disse que é tudo freguês. Daqui a pouco eu vou passar nos resultados até agora. Vamos lá. Bola colocada lá dentro da área. Briga. A equipe do Real sobrou. Na cara do gol. Bateu e pula gol. Gol. Cajano para a alegria da torcida faz a festa. O Real desportivo. Ari Games. No bate e rebate o Cajano ficou solto dentro da área. Solto dentro da área. Oh, meu amigo Ronald, não pode dar essa moleza não. 2 a 0 para o Real. Bola aérea mal afastada pela zaga da equipe do Genos. A bola sobrou para o Raí que protege muito bem. Protegeu, tocou e serviu o Cajano. Com a perna esquerda, canto direito do goleiro. Com qualidade. Lado interno do pé. Éder Júnior, Lucas Brilha. O pessoal está mandando um abraço. E está pedindo, cadê o Éder Júnior? Cadê o Lucas Brilha? No segundo tempo ficaram um pouco mais marcados. Esse é o Fabrício. Ficou assustado a equipe do Genos depois do 2 a 0. O Mão Moreno Filho. Estava impedido? Eu fiquei em dúvida, eu quero ver o lance pela TV. Aham. A minha, eu fiquei em dúvida, eu quero ver o lance pela TV. Está certo? Aham. Outra coisa, renda, R$ 2.450, R$ 265 pagantes. Ficou em dúvida, então, do impedimento. Eu fiquei em dúvida. Beleza, então. Aí está, Romão Moreno Filho. Ficou na dúvida. Eu não tive muita dúvida. Eu tinha o jogador dentro do gol. Dentro do gol, exatamente. Da pequena área estava povoada. Você tocou num assunto muito importante. Você vê, uma peça que foi colocada no lugar certo mudou a história do jogo. Foi o quê? Atrasou um pouco mais. O Igor. O Igor. E ele conseguiu agora armar e colocar o Cajano na posição ideal. Ele está articulando, né, Jonathan? Justamente, articulando. Ele está fazendo a articulação que não teve no primeiro tempo. Justamente. Lucas Galdino de Porto Velho também está acompanhando a gente. Um abraço, o bairro São Jorge. Galera ligada, torcendo para o Genos. Ele até apostava numa virada de 2x1. Agora tem que ser de 3x2 a virada. Boa tarde também ligado com a gente. Na tela da RedeTV. Manda nome. Manda o bairro de onde você está acompanhando a gente. Ou a cidade. Todo o estado está ligado na tela da RedeTV. RedeTV, evoluindo com você. Passamos de 32 minutos jogados nesse segundo tempo. Tem uma charanga aí fazendo aquela festa, hein, Fernando? O tempo todo. Exatamente. O pessoal está animado, né, Fábio? Não poderia ser diferente, né? Jogando em casa, a equipe do Real vai chegando a 6 pontos da caverna de classificação. Olha o Lima onde vai. Chegou levando na linha da grande área. Foi barrado com falta. Falta para a equipe do Real, Ariquemes. Se soltou no jogo Real. É. O Goiano conseguiu fazer com que essa formação com o Igor fazendo a articulação, né? E o Cajando, nessa região da intermediária ali próximo à meia-lua, conseguiu boiar no meio dos dois atacantes, saindo mais para poder fazer a tabela, conseguiu colocar o Real Ariquemes no jogo. Principalmente pelo lado do campo, né? Onde saiu o primeiro gol. Agora o Lima fazendo uma jogada de ultrapassagem, né? Com o meia recebendo essa bola e indo no fundo. Então o Real Ariquemes acertou com o jogador e o como ele é importante na articulação. Cintinara, abraço para você. Clay, que abraço. Vai com o Novo Horizonte. É falta. Vem aí o André Beleza para fazer a cobrança. Pintou jogada, ensaiada, saiu da área, bateu o chute. Preparou quem chega no desportivo. Não chegou ninguém. Chegou o Genos para cortar. O Real Ariquemes sai mais uma. Aí, portanto, Romão Moreno Filho olhar atento para a arbitragem do Campeonato Rondoniense. Olha o Lucas Brilha. Arromou o espaço. Arriscou no meio da rua e isolou essa bola. Mais uma vez, modificação. Vai ter novidade a equipe do Genos. Sai o André Elson e entra o Riccieli. Riccieli, portanto... Entra o atacante. Vai entrar o atacante, o Riccieli, no lugar do André Elson. Dezesseis. Riccieli. 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 Italiano. Tudo é bom, gente. Riccieli. Tu parla bem? Bien. Riccieli, portanto, com a número dezesseis. Mais um toque do eleito. Olha o que o Leleco fez. Tentou colocar essa bola no comando para o Raí. No meio do caminho, corte feito pelo jogador Eder Júnior. Tá aí caído o jogador do Real. Tá no campo defensivo. Ficou sentindo. Não sei se também é o desgaste físico Fernando Pereira. É, a intensidade do time do Real tem sido alta, né? Eu não consegui identificar qual jogador que tá caído ainda, viu, Fábio? Mas já vai ser retirado o Maca ali. Igor, né? É, parece ser o Igor, viu? Vamos ver o placar quase eletrônico que vai mostrar daqui a pouco as substituições, né? Olha lá. Ah, é. É o sugestivo desse placar, né? É, bem, olha lá. Esse é o placar. Tem duas folhas de cartolina. Sai o Igor com a sete e entra o Ítalo com a dezoito. Portanto, o Ítalo com a número dezoito na equipe do Real Ariquemes. Trinta e seis minutos jogados, nove minutos no tempo regulamentar. Sem poder de reação. Pra equipe do Genos. Que até agora não tá mostrando nenhum tipo de poder de reação. Justamente porque parou de aproximar. Não tem paciência pra girar a bola. Você vê, ó. Olha lá, o Lucas brilha mais uma vez. E cansou o menino também, né? Apanhou bastante, cansou. E agora ficou sentindo ali o jogador que tá no número sete. Tá contra-ataque. Olha o goleirão onde que saiu. Zocante. Podia ter pulado em cima dessa bola. É abafado, tá bom. Fica abafado ela por ali. E aí, ó. Lucas brilha sentindo câimbras, viu, Fábio? Lucas brilha tá aí, ó. Na tela tá na imagem. E aí o goleiro Willian foi lá pra ajudar ele. Bacana, goleirão, hein? Esse é o flare play do futebol. Muito bonito. Trinta e sete minutos jogados. FP Esporte, tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito em um só lugar. Chato Arana, Zona Sul de Porto Velho. Quero mandar um abraço a todo o pessoal da Central Informática. Especializada em segurança da informação, cabeamento estruturado, rede de fibra óptica e ainda... Wi-Fi, câmeras, alarmes e monitoramento de infraestrutura. Empresa de tecnologia com ISO 9001. Estamos na Avenida Canaã, 2703, em frente à Igreja Católica do Setor 3, em Ariquemes. Em Espigão do Oeste, na rua Suruí, 2718, no centro, 34, 81, 28, 28. Obrigado pela parceria, viu? Pessoal, essa internet é que tá possibilitando a gente transmitir a partida. Esse jogão de bola, vencido por enquanto. Vem sendo vencido pelo Real Maniquemes, 2 a 0. 38 minutos jogados. Vai tocando bola. Passa na boca do gol, não chegou ninguém, vai sobrar briga. Pela sábana o jogador da número 2, Éder Júnior. Aí saiu o zagueirão, o Rafael, botando essa bola pra fora e tá aí o hábito sinalizando. Só lateral, só lateral. O próprio Éder vem pra fazer a cobrança. Quem se apresenta por lá? Ítalo. Trabalhou. Lucas, Brilha tá pedindo aqui, aberto na esquerda. Aí arrisca o Fabrício do meio da rua. Não tem paciência pra poder trabalhar a bola. Pra poder trabalhar essa bola. O que tocou de bola no primeiro tempo, falta agora o toque no segundo tempo. Sem dúvida. Aí você vê como é que abate psicologicamente os jogadores jovens, né? Talentosos e jovens. 80% desse time, o técnico tava falando, é de jogadores que vieram agora do Amador. Aí ó, mais uma vez a passagem e a boa informação do Fernando. A adaptação do futebol Amador para o futebol profissional. Essa transição, ela pode levar algum tempinho, Ronald. É, um bom tempo. Só que pela qualidade desses jogadores do Genos, a adaptação tá sendo curta. Mesmo porque mostraram um grande primeiro tempo, uma qualidade técnica, trabalha a bola próxima ao pé, em termos de fundamento. Jogadores rápidos, um bom passe. Se perdeu quando tomou o gol por falta de experiência. E isso vai ganhando com o tempo. A adaptação agora é essa aí. 16 dias de treinamento. É... É nisso que a gente fica olhando. Conforme as outras equipes também vão evoluindo, o nivelamento técnico começa a aparecer e faz, de repente, a diferença em alguns casos. Nesse momento, a favor da equipe do Real, Ariquemes. Que chega mais uma vez pelo setor direito. Porra aí! Foi displicente agora no toque. É, a bola tinha que ser mais por dentro, né? Pra poder chegar no... Brilha, Lucas! Lucas brilha! Toca a bola mais uma vez. Ele tem bem o jeito do futsal. Ele bota a bola debaixo do pé. Ali na chuteira ele vai tratando com carinho. A chegada do Werther Jr. Botando o direto pra fora. RedeTV, evoluindo com você! Orgulho do Madeira ligado na RedeTV assistindo o duelo. E traí aquele abraço pra você. Muito obrigado. Passamos de 41 minutos jogados neste segundo tempo. Alô, aquele abraço pro Isaac Ferreira, pro João e a Monique. Todo mundo ligado no 2.0. Aquele abraço. Ligado lá em Porto Velho. Meu campeonato profissional com essas placas de substituição. É pra acabar, hein? Tá falando o torcedor. É, a manifestação do torcedor. No passado não tão distante, pelo menos os jogos da TV, vinha o placar luminoso, né? O placar eletrônico lá do pessoal da federação. Mais uma substituição. Mais uma substituição. E é no Real Ariquemes. Olha lá. Esse placar que o torcedor tava falando antes. primeiro, quem sai, quem entra? Tá aí o Gomes com a 5 e entra o Alex Júnior com a 20. Aí, portanto, 20. Quem é o 20? Alex Gomes. Alex Gomes. E... Entrou a 17. E quem saiu foi o Raí, viu? É. Na equipe do Real. E na equipe do Gênesis, viu, Fábio? Entra o Marcelo com a 17 e sai o Giovanni com a 8. O Giovanni cansou, sai com a 8. Entra o 17. Marcelo, meio atacante. Marcelinho. O pessoal chama de Marcelinho. Aí, portanto, o Marcelo... Esse é o meio atacante. 42 minutos. Vai ter pouco mais de 3 minutos e meio. No tempo regulamentar pra tentar resolver a situação aí aqui pro Gênesis. E o Giparaná faz 3 a 0 aí em casa. Giparaná amplia pra 3 a 0. Até onde temos informação 2 a 0. Vilenense em cima do Barcelona. E o Guajará. Olha o voleio que tentou por ali o Cajalo. Se ele pega... A tal da genialidade é uma linha tênue entre a majestade e a loucura. Se ele faz é golaço. Verdade. Se ele faz é golaço. Você lembra quem fazia muito isso? Ah. Bebeto. Bebeto. Vai tocando bola. E aí, quem vai chegando é a equipe do... Gênesis. A tentativa ali era com o Fernando. É mais uma atração que tá na equipe do Gênesis. O Fernando, dono da número 17. Deu xará, Fernando Pereira. Esse aí, ó, que dominou. É bom de bola. Ah. Já fez as três substituições, portanto, a equipe do Gênesis. Na verdade, o Gênesis número 17 é o Marcelinho que entrou na culpa. É o Marcelinho. Eu peguei a informação errada. Marcelinho. E o Lucas brilha quase dá um chapéu agora, viu, Fábio? Foi segurado. Ele é ousado, viu? Ele é ousado. E olha lá, como ele tá aberto ali na esquerda. Só esperando essa bola passar. Não passa. Recolhe. Trabalha mais uma vez o Elson. Fabrício. Lá no meio. Olha que chegada. O chute a bola pra fora do Marcos. Mas chegou de novo a equipe do Gênesis. Quando toca a bola, chega. Coloca no chão e usa esse Marcos. Tanto como pivô, como ele gira muito bem. Porque ele recebeu agora, ao invés de fazer o pivô, ele girou com a perna direita. Ele chutou mal. Mas é um centroavante, o jogador de área, com muita qualidade. Saiu, dominou. Olha a força pra girar. Só não levantou a cabeça pra bater. E ele tem corpo pra segurar a pancada. Sim, forte. E ele protege, ele é forte. Marcelinho. E aí, o toque feito. Já tinha alguém saindo da posição de impedimento. Saia do ponto A pro ponto B. É isso, Romão Moreno Filho. Certíssimo, Fábio. Você tem tudo para ser professor de arbitragem. Tá bom. Tô aprendendo com você que é o melhor, Romão Moreno Filho. Três minutos a mais, Fábio. Olha, a tentativa de bicicleta que o Fernando mostrava pra nós antes. Falando, desenhando. Olha lá. Pedalou bonito, né? E aí, pegou mal. A bola foi isolada. Teremos três minutos além do tempo regulamentar. Satisfatório os três minutos? É. Ou protocolar? Não, não. É protocolar, né? E o grande placar eletrônico aqui de Ariquemes mostrou três minutos e o Fernando, em cima da pinta, confirmou. E aí, ó. Vale a pressão, hein, Marcão? Marcos tá ali, ó. Em cima, marcando a saída do goleiro William. Que foi o personagem do jogo. Ganhou a titularidade, fez duas defesas. São os dois a zero que a equipe do Real abre. Importante a presença, a atuação do William, né? E principalmente a mudança tática, né? Trazendo o Igor mais pra cabeça da área pra poder distribuir essa bola pros jogadores de frente. Já, Berson, um abraço pra você. Daniel dos Santos tá ligado com a gente. Tá lá em Vilena acompanhando a programação. Falando nisso, a nossa RedeTV em Vilena. Depois ela vai mostrar o jogo do bilhenense e do Barcelona também pra vocês aí da região de Vilena, viu? Aquele abraço. Olá, boa tarde, ligados. É o Vitinho, Eliseu, tá ligado no futebol. Lá em Porto Velho, o futebol da RedeTV. Oi, Thiago. Thiago Fernandes e toda a galera lá em Humaitaro, Amazonas. Olha a chegada do Real Ariquemes, linha de fundo. Foi chegando por ali o dono da número 10, exatamente, o Cajano. Fábio, uma boa notícia. Ficou com o lateral. Boa notícia, Romão. O goleiro Rodrigo foi levado para o hospital com suspeita de fratura, mas graças ao bom Deus, apenas uma luxação no tornozinho. É o Catur em forma rodada de número 5, semana que vem. Vilhenense e Pimentense, sábado, dia 29. Porto Velho e Real Ariquemes. Esse que tá vencendo aí, ó. Também no sábado que vem, 4 horas da tarde. Possivelmente o jogo seja realizado aqui no Gentil Valério mesmo. Embora o mando de campo seja do Porto Velho. O Genos joga no domingo contra o Rondoniense. Esse jogo tá marcado pra Humaitá. Alô, pessoal de Humaitá no Amazonas. Domingo, 4 da tarde. Guaporé e Giparaná. Jogo pro Cassolão em Rolim de Moura. Domingo. E fechando a rodada de número 5, União Cacoalense e Barcelona. Jogando no estádio Agrair Tonelli em Cacoal. Aí, portanto, a rodada de número 5 para o próximo final de semana. 48 minutos. Vamos ficar por conta do árbitro. Vai encostar em 48 agora. Mais uma chegada. Vem na velocidade. Pintou. Mais um não. Corte feito. Marcelinho. Fez bem a proteção. Consultou. Trilou. Acabou. Consultou o trolômetro. Trilou o apito. Apontou. Meio de campo já era. Fim de jogo, galera. 2 a 0 para a equipe do Real Aniquemes. Bom jogo, Fábio. Fernando. Vamos ouvir o professor Bruno Monteiro, técnico do Gênesis. Professor, por que o time mudou tanto? Caiu tanto no segundo tempo? Acho que o nível de concentração que a gente redolou no segundo tempo. Nós já sabíamos dessa jogada no primeiro gol. Tentamos corrigir no vestiário, mas infelizmente aconteceu. Nós não tivemos a concentração necessária. E a gente acabou sofrendo o primeiro gol. Depois do primeiro gol, nós buscamos. Ainda tivemos algumas oportunidades para poder empatar a partida, mas não conseguimos. Mobilizar novamente aqui para o próximo jogo. Encerramos esse primeiro turno em casa contra o Ronaldinho Nunes. E não tem nada perdido. É, convoco toda a massa. Aure Grenard aproxima um pouquinho mais desse grupo, porque esse grupo é guerreiro pra caramba. Lutou até o final da partida e merece muito o apoio de todos da torcida do Aure Grenard. Obrigado, Fábio. Técnico Bruno Monteiro. E aí? 2x0 aqui. Terminou lá em Vilhena também. 2x0 para o vilhenense em cima do Barcelona. Justo o placar, Ronald? Justo o placar. Pelo segundo tempo que o Henry Kames fez. E por justamente a equipe do Gênes não ter correspondido, não ter feito o que fez no primeiro tempo. Usar mais o Marcos como um pivô, já que o Brilha tem muita qualidade pra tocar e aproximar, pra armar as jogadas. E aí pecou em bolas paradas, né? Bola aérea, né? A bola acabou sobrando dentro da área e o Cajano colocou, fez o segundo gol. Então, foi justo o segundo tempo, porque muito melhor, jogou muito mais solto, com muito mais qualidade quando o Igor voltou pra cabeça da área. Eu quero mandar um abraço especial pro Ricardo Magalhães, lá de Porto Velho. Ele pediu um abraço pro Zieri. O Zieri é o netinho dele, também tá acompanhando, tá começando a ficar apaixonado pelo esporte também. Romão Moreno Filho, arbitragem, influenciou no resultado. Vai lá, Fernando. 6 pontos agora o Real Riquemes, professor Goiano, só vira pra lá, pra aparecer na câmera. Uma vitória dentro de casa, sai pra fora de casa agora pra tentar se consolidar. É verdade. É o jogo importante, né? No sábado que vem, nós estávamos preocupados com esses 3 pontos de hoje, pra gente poder entrar na briga, né? A gente tem atletas ainda que vão evoluir bastante, que tem 3, 4 meses que joga. Então, com certeza vai subir de produção e a gente espera poder corrigir os defeitos. A equipe tem que caprichar mais nas finalizações, no último passe, né? E estamos dando espaço demais ali, temos que encurtar um pouco mais. Então, é trabalho pra gente corrigir durante a semana. Agora, um recadinho do outro Goiano, técnico do Giparaná, que mandou um abraço pro senhor. Vocês jogam lá uma peladinha no final de ano e estão aqui nessa parceria dirigindo times em Rondônia. É verdade, Luiz Carlos, né? Pois é. Excelente profissional, a gente sabe desse profissional. E eu espero que a gente possa vir pra cá e tentar contribuir com o que fazer com que o futebol daqui cresça cada vez mais. Tá certo, Fábio. Obrigado. Professor Goiano, técnico Reori Kemes, feliz pela vitória. Mirtes, um abraço pra você no bairro Apunian, lá em Porto Velho, acompanhando a gente. Vai explicar, torcedor, né? Parabéns aos guerreiros por lutar até o fim. É o técnico que reconheceu o esforço dos seus jogadores, Jocelino e Carla, lá em Porto Velho, torcedores da equipe do Gênesis. Mas eu fiz uma pergunta pro Romão Moreno Filho. Influenciou no resultado arbitragem esse Romão Moreno Filho? De hipótese alguma. 3 a 0, 2 a 0, aliás. 3 a 0, lá em Giparaná. 2 a 0 aqui, não influenciou. Ele economizou cartões amarelos. Poderia ter dado dois ou três cartões amarelos para a equipe do Ari Kemes no primeiro tempo. No segundo tempo, saiu de alegre o Paiva, merecia ser expulso quando aquela estocada dos jogadores do Gênesis indo em direção à meta, no meio, bem de fronte à meta. Não expulsou porque não quis. É isso que eu digo. O cidadão, sendo da cidade, Flávio, ele pensa duas vezes em expulsar o Dão Cartão Amarelo. Mas no quesito técnico foi bem, tá certo? No disciplinário foi errado e o técnico foi bem. Seus dois assistentes estiveram com o tempo. Fiquei em dúvida com relação àquele... E ainda continua em dúvida com relação ao segundo gol da equipe do Ari Kemes, Flávio. Muito bem. Nos nossos telejornais a gente vai tirar essas dúvidas. Vamos conversar o Ronald nas suas participações nos programas de Porto Velho, a sua participação na Rádio Alvorada todas as quartas-feiras no Panorama Esportivo. Amigos!